A luta em defesa hoje da Amazônia é uma luta que não interessa só a nós, estringueiro e índio, mas é uma luta que interessa a toda a sociedade brasileira e ao mundo inteiro e a todo o planeta. E, por outro lado, os estringueiros, nós, não fazemos só o discurso ecológico. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário. O que nós não queremos é a Amazônia devastada. No estado do Acre, a reserva extrativista Chico Mendes lidera o ranking dos focos de queimadas entre as unidades de conservação neste ano. A região é a de Chapuri, onde o líder seringueiro que a gente ouviu aí no começo do podcast construiu há mais de 30 anos o movimento de uso sustentável da floresta que ficou conhecido no Brasil e no mundo. A reserva, criada há 29 anos, abriga hoje cerca de 1.900 famílias em mais de 9.700 quilômetros quadrados, quase na fronteira com o Peru e a Bolívia. Pressionados pela pecuária, os moradores têm abandonado as culturas tradicionais para criar gado. O repórter Leandro Prazeres e o repórter fotográfico Jorge William testemunharam a transformação do modo de vida e a devastação na região de Chapuri, onde Chico Mendes foi assassinado em 1988. Ele foi assassinado com um tiro de escopeta no quintal da casa dele na noite de quinta-feira. Como a pecuária ocupou o espaço do extrativismo sustentável na terra de Chico Mendes? Para onde avança o desmatamento em áreas até então preservadas? Esse é o tema do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nós conversamos com o repórter Leandro Prazeres e também com o engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador do MapBiomas, projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo no Brasil, que lançou hoje dados atualizados sobre o desmatamento. E hoje é dia do quadro Boa Viagem, a gente conversa com o repórter Eduardo Maia sobre um roteiro cinematográfico por Los Angeles, nos Estados Unidos. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Leandro Prazeres, repórter da sucursal de Brasília, fala com a gente agora diretamente de Feijó, município no interior do Acre. Ele já passou pela região de Chapuri, conta para a gente um pouco dessa experiência. Leandro, obrigada pela participação. Como é que foi a sua chegada ao Acre e suas primeiras impressões? A impressão que eu tive ao chegar no Acre é realmente a de um estado que está passando por um momento de transição da sua matriz econômica. Então a gente percebe um avanço muito grande da pecuária e a gente entende que, pelo que eu percebi, é esse avanço da pecuária que está fazendo esse aumento tão grande no número de queimadas aqui no estado. Agora, você esteve em Chapuri. Essa área foi transformada numa área de extrativismo sustentável, de uso da floresta em pé. Por que isso está mudando? A leitura que eu faço a partir das conversas que a gente teve lá é que o modelo de economia verde parece que ainda não está extremamente consolidado. Ainda não se mostrou uma alternativa viável do ponto de vista econômico para a maior parte das pessoas que moram lá. Então, por exemplo, lá na Resex Chico Mendes, era muito forte pelo menos a cultura da seringa, da borracha, da castanha do Pará também. Só que quando eles comparam, as pessoas que estão ali, quando elas comparam as oscilações do mercado, a dificuldade de extrair esse tipo de produto e a forma como vai comercializar, quando eles comparam isso com o gado, com a cultura do gado, eles percebem que acaba tendo mais resultado eles criarem um pouco de gado ali, ou então, às vezes, até de forma irregular, pressionado pelos pecuaristas, eles acabam arrendando parte das terras deles para criar gado de outros fazendeiros. Você viajou pelo interior da reserva. O que você observou? Dá para ver as criações de gado? Qual a impressão de quem passa ali pelo interior da Reserva Chico Mendes? Então, pelo interior, a gente percorreu um dos ramais, como as pessoas chamam as estradas vicinais da reserva. É possível, sim, ver com bastante facilidade as criações de gado. É importante lembrar que criar gado na Resex não é proibido. O plano de manejo da Resex permite que você possa criar uma quantidade em uma determinada área da gleba, que cada morador tem direito, eles podem criar. O problema é a velocidade e a forma com que isso está acontecendo. A gente vê muitas criações de gado diferentes ali. É, não pode ultrapassar 5% da área de cada propriedade. Exatamente. E aí, um outro problema que a gente observa lá é o seguinte, é o que eles chamam de fracionamento. Só para vocês entenderem. Imagina que aquela área, inicialmente, ela foi destinada a 1.900 famílias. e cada uma delas recebeu, vou dar um exemplo, 100 hectares. Imagina que, por uma série de fatores, a pessoa que recebeu aqueles 100 hectares, de repente, ela vende uma parte dessa propriedade para outras pessoas. Então, cada uma daquelas pessoas vai tendo a possibilidade de criar em 5% dessa área o gado. Parece uma coisa pequena, mas isso vai se multiplicando e as pessoas, pelo menos, assim, os mais antigos, né? Eu conversei com o primo do Chico Mendes, o Raimundo Mendes, ele está muito preocupado, porque era para ser uma reserva de desenvolvimento sustentável, mas está cedendo à pecuária. Nós temos muita destruição dentro da nossa reserva. Algo que muito me preocupa, preocupa todos aqueles que, junto com o Chico Mendes, lutaram para que se criasse uma reserva e a gente continuasse tendo a nossa colocação protegida. E hoje são poucos, são poucos de nós que estamos tendo essa responsabilidade de honrar a nossa luta e o nome do nosso companheiro maior, que foi o companheiro Chico Mendes. E, além das questões de variação de mercado, hoje a regulação brasileira auxilia quem pretende fazer o extrativismo sustentável da floresta? Ao longo dos últimos anos, eles tentaram algumas iniciativas, como uma criação de... Eles criaram uma fábrica de preservativos feita com a borracha produzida pelos seringueiros, criaram uma nova, ali nas imediações, uma fábrica de beneficiamento da borracha também. Então, existe, sim, existem, sim, algumas iniciativas, mas o que as pessoas falam é que não há incentivo em volume de recursos, em volume de ações suficiente para fazer frente ao avanço da pecuária, por exemplo. Eles olham ali. Eu estou coletando castanha e estou tirando seringa e tenho dificuldade para sustentar minha família, não tenho estabilidade. Por outro lado, o fazendeiro está criando gado e está andando de caminhonete. Então, ele faz a conta e fala, não, talvez seja melhor, a despeito da preservação, a despeito de tudo, eu vou migrar para essa atividade. Leandro, você saiu de Chapuri e foi aí para Feijó. Não tem estrada direto, né? Tem que ir para Rio Branco e depois pegar uma outra estrada. O que você observou aí no caminho até Feijó, que é um outro ponto também de um foco grande de queimada? É uma sucessão quase infinita de fazendas, fazendas de gado, né? Uma atrás da outra e no horizonte a gente ficava observando várias colunas de fumaça no horizonte, assim. Então, o que a gente observa ao longo do caminho é isso, é o avanço da pecuária por todo o trajeto da estrada. A gente acabou de viajar a 330 quilômetros, acho que é essa distância entre Rio Branco e Feijó e nesses 330 quilômetros o que a gente viu foi fazendo de lado a lado, praticamente. E o cheiro de fumaça é muito forte? Em vários trechos por onde a gente passou, o cheiro da fumaça, passou pelo filtro do ar-condicionado do carro e, enfim, é bem forte. A gente acabou de chegar aqui em Feijó e parece que choveu nas últimas horas e o céu está limpo, mas eu conversei com pessoas que estavam aqui na região e eles estavam relatando que a situação estava bem difícil aqui. Bom, o Estado do Acre decretou a situação de emergência por causa das queimadas, né? Exatamente, exatamente. E Feijó é o município que está liderando o ranking de queimadas aqui no Estado do Acre. Então tá bom, Leandro. Muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você e para o Jorge Willian. Tá certo. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Bom, agora a gente sai do Acre e vai falar sobre as queimadas na Amazônia e sobre a degradação do meio ambiente em todo o país. Tasso Azevedo, engenheiro florestal, está falando conosco por telefone. Ele coordena o MapBiomas, que é o projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo no país. Mas antes da gente falar do estudo sobre o meio ambiente, qual é o panorama esta semana? Como está a Amazônia neste momento? A gente tem muitos focos de incêndio ainda e o desmatamento continua em ascensão. Os números que a gente tem até o dia 23 de agosto mostram que o desmatamento que foi detectado no mês de agosto desse ano já é mais do que o dobro do que foi detectado em todo o mês de agosto de 2018. Então ele continua em ascensão. Por que isso é muito importante? Porque quando a gente cruza os dados dos pontos de fogo, incêndio, com os dados de desmatamento desse ano, há uma forte correlação de um com o outro. Ou seja, as áreas que estão queimando são as áreas que foram desmatadas. É, na verdade tem um ciclo, né, Tasso? Primeiro a floresta é derrubada e depois ela é queimada, né? É, se derruba a floresta, depois com motosserra, né? Depois, às vezes, passa um correntão, que é uma corrente grandona ligada em dois tratores, assim, que puxa, né, a floresta, o que restou. E depois deixa secar e dali uns dois meses, depois de secou, quando está bem seco, aí põe fogo, né? Que é para fazer a terceira parte do desmatamento. Então, o que está queimando atualmente é aquilo que foi desmatado do começo do ano até abril, maio, começo de junho. E a maior parte do desmatamento que aconteceu em julho e agosto, essa parte ainda não está queimando. Ela vai queimar, começar a queimar em setembro e durante o mês de outubro também. Então, é capaz de o pior ainda estar por vir. Então, é importantíssimo que seja estancado qualquer início de fogo para que o fogo não avance sobre essas áreas que foram desmatadas mais recentemente. Agora, naturalmente, que os dados científicos, especialmente os dados de imagem, garantem às autoridades a possibilidade de saber exatamente os pontos que estão mais vulneráveis, neste momento, a novas queimadas. Certamente, eles podem induzir o trabalho da fiscalização. É, não. Hoje, não tem nenhuma dúvida para onde você precisa ir. Você tem os dados do DT que indicam, precisamente, onde é que tem as regiões com desmatamento. e com o dado desde o começo do ano você consegue identificar as regiões onde provavelmente vai haver o próximo evento de fogo, né? E tem os dados do INPE também que indicam onde estão as queimadas. Todos feitos por interpretação de imagem de satélite. Então, não é nenhum segredo. Isso é uma operação relativamente simples de fazer e identificar onde estão os problemas. Agora, precisa ter ação direta. É, Tasso, para além dos dados do ano a gente tem um levantamento importante que vocês fizeram em todas as áreas no Brasil inteiro não só apenas na Amazônia. O que esse estudo traz de mais importante? O que nós fizemos este ano foi criar um mecanismo para poder identificar o quanto que nós temos de desmatamento e de regeneração dos nossos ambientes naturais no Brasil e para o que ele está perdendo ou está ganhando, né? Em termos de recuperação. Então, um dos dados importantes é de que desde 1985 até 2018 que é o período que a gente cobriu de dados o Brasil perdeu de cobertura natural cerca de 89 bilhões de hectares. Para ter uma ideia disso isso é uma área quase 20 vezes o estado do Rio de Janeiro. Então é uma área muito grande que foi perdida. O Brasil perdeu nesse período 13,5% de toda a sua cobertura de florestas e vegetação nativa. Então, essa é a perda que nós tivemos de cobertura geral. A outra mensagem interessante é que se você pegar o que tem hoje de cobertura de vegetação nativa e florestas no Brasil uma parte dela são 7% dela, quase 8% são florestas ou vegetação nativa secundária que a gente chama, ou seja, áreas que foram desmatadas e que estão em recuperação. Parece uma boa notícia, né? É uma área que foi desmatada e está em recuperação. Mas a grande maioria dessas áreas tratam-se, especialmente na Amazônia e no Cerrado, esse é o caso, trata-se de áreas que foram abandonadas. Ou seja, a gente está desmatando novas áreas para depois abandoná-las. O que acontece é que de cada 10 hectares que foram desmatados na região, 3 foram abandonados e estão em recuperação porque foram abandonados. 6 se tornaram pastagem de baixa produtividade. Tipo assim, um animal por hectare, um boi por hectare que é mais ou menos um campo de futebol. E apenas um desses 10 hectares se tornou agricultura de alta produtividade ou área urbana ou algum outro tipo de uso. No momento que você tem o abandono de áreas na região amazônica, certamente a pressão sobre novas áreas. Para onde está indo essa pressão? Existe uma região no Pará, no Mato Grosso e mesmo no sul do Amazonas que tem uma barreira de unidades de conservação e terras indígenas que impedem o desmatamento de subir. O que tem acontecido mais recentemente e é muito preocupante é que o desmatamento está avançando sobre áreas protegidas e contornando essas áreas protegidas pelas estradas que cortam a região. Então o desmatamento começa a caminhar para dentro do Amazonas, começa a caminhar para subir a rodovia BR-163 que vai de Cuiabá, Santarém, no Pará. Ele está começando a, digamos, a espinha de peixe está começando a entrar para as entranhas mesmo da Amazônia que, digamos, são as últimas áreas mais pristinas que a gente tem ali na região. Taço, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Prazer, sou meu. E hoje, quinta-feira, dia do quadro Boa Viagem aqui no Al Ponto. Nosso assunto é um roteiro cinematográfico por Los Angeles nos Estados Unidos. A gente conversa com o repórter Eduardo Maia. Tudo bem, Eduardo? Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bem, Roberto? Um roteiro que começa pelo centro de Los Angeles, mas tem muita coisa, né? Normalmente a gente pensa em Los Angeles naquele lugar só para a gente ver as calçadas das estrelas, né? As Casas dos Famosos. As Casas dos Famosos, mas ela é muito mais que isso. Então o roteiro começa por Downtown Los Angeles, ele vai para West Hollywood, que é o lugar das casas de show, das mansões também dos famosos, e termina no litoral. E também tem uma escapadinha na cidade vizinha que tem um parque da Disney bem concorrido hoje em dia. Opa, vamos chegar lá. Começando pelo centro. Era uma área, um centro financeiro que não tinha grande bossa, mas passou por uma revitalização, né? Isso. Nos últimos anos Downtown Los Angeles tem se tornado um dos principais atrativos da cidade. Tudo começou com um prédio do Frank Gehry, que é o mesmo do Guggenheim de Bilbao, aquele prédio famoso, que é o Walt Disney Concert Hall, que é a sede da Filarmônica de Los Angeles, e que a partir dali você pode começar a explorar o centro. Coisa de três ou quatro anos abrir um novo museu de arte moderna lá, ou The Broad. O centro de Los Angeles também tem lugares bem interessantes, bem típicos da cidade antiga. Tem um mercado que vende produtos de todas as culturas que ajudaram a formar a costura étnica de Los Angeles, né? Vários imigrantes, latinos, asiáticos, e tem também um funicular, que inclusive é cenário de uma cena importante do La La Land. Ele passou anos fechado e foi reaberto também há uns três, quatro anos, um pouco antes do filme estourar. E West Hollywood. Isso, aí depois passamos pra West Hollywood que é um lugar que parece mais a Los Angeles que a gente imagina, né? Los Angeles dos famosos, dos artes de cinema, dos artes de rock. Tem várias casas de show ali, né? Tem a Whiskey Go Go que o Doss tocou muito lá. Tem a Troubadour que parece muito no filme do Rocketman, do Elton John. Blue jean, baby. L.A. Lady E uma série de casas de shows e casas de comédia, né? Que isso é muito famoso lá. E aí, pra quem quer ver o oceano, dá pra dar uma escapadinha até Santa Mônica. Isso, Vênese e Santa Mônica, né? Que são as duas praias mais famosas ali da região. Vênese tem aquela coisa, aquelas figuraças, né? A beira-mar. E também interessante na matéria que a gente mostra que não são só as figuras exóticas, né? Aqueles caras andando de patins, aqueles musculosos, aquelas mulheres assim. Vênese tem uma parte que tem uns canais, umas casas bem interessantes, umas casas de arquitetura modernista. Então, pra quem gosta de arquitetura, é legal caminhar pelos canais de Vênese. E em Santa Mônica, que é uma cidade vizinha, né? Não é exatamente Los Angeles, mas tá bem perto, você faz aqueles programas clássicos. Você vai no Pier de Santa Mônica, onde está o parque, aquele parque super tradicional, que aparece tudo quanto é filme também, Lala Land e tudo mais. E aí chegamos à Disney. E é um parque que os brasileiros não costumavam dar muita bola, mas que nesse ano ele tá muito popular porque foi o primeiro a receber a área de Star Wars, né? Que é uma área temática que os fãs estão pirando. Abril e maio, os fãs estão, desde então, pirando com essa área. Mas agora vai ter a concorrência da Disney World, né? Isso, exatamente. Nessa quinta-feira, hoje, vai abrir essa mesma área de Star Wars na Disney World, na Flórida, né? Que é mais perto pra gente, que provavelmente vai estar cheio de brasileiros também. Bom, é diversão pra todos os gostos, todas as idades, realmente, Los Angeles é uma festa. Edu, muito obrigado. Na edição impressa a gente tem também o serviço, né? Todos os dados, como chegar, onde comer, etc. E também no site a cobertura completa, a matéria da Carla Lencastre. Valeu, Edu. Valeu, obrigado. Valeu. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do Jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do Jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio e você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast.globo.com.br Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou por conta do Maurício Belli. A edição é do João Guilherme Lacerda. E antes de encerrar o episódio de hoje, um abraço especial ao colunista Guga Chakra, nosso palmeirense, que infelizmente ficou pelo caminho na Copa Libertadores da América. Ele te botou pilha, agora teve troco, né Maltique? Tchau. Até mais.